Há cerca de 5 meses eu fiz uma série de vídeos aqui no canal falando sobre as AWPs Souvenir Dragon Lore Assinadas pelo Fallen que existem no mundo Aquele vídeo ficou super bom, tão bom que o próprio Fallen assistiu e elogiou bastante Ele tomou mais de uma hora do tempo dele pra buscar no histórico de trocas Essa Dragon Lore Souvenir com seu adesivo e ele a utilizou em 2016, ou seja, ela existiu O problema, rapaziada, é que essas AWPs estão todas banidas Pelo menos é o que achávamos Descobri uma não banida com simplesmente o melhor float que existe para uma Souvenir AWP Dragon Lore Porém temos um novo personagem nessa história, um novo vilão Vem comigo que eu vou contar o que eu descobri Vocês sabem que se eu pudesse ter um item no inventário, com certeza esse item seria a minha AWP Dragon Lore Por isso, nesse mês de maio, utilize o cupom Lore L-O-R-E Cupom Lore no CSGO.net te dará 40% de bônus, utilizando agora até o dia 5 Você ainda consegue participar do sorteio do mês passado de mais de 10 facas pra 10 pessoas diferentes CSGO.net, cupom Lore, o link do site e do formulário tá na descrição O que amarinho que o sorteio desse mês será insano e tem a ver com o nome do cupom Usando o cupom agora você também já garante o HP de sorteio Testeskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins CSGO O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 Rapaziada, depois de 5 meses Mais um vídeo sobre Souvenir AWP Dragon Lore Assinada pelo Fallen Eu descobri que existe uma no mundo que não está banida E que é simplesmente a melhor do mundo Mesmo que ela não esteja banida Há um baita de um vilão atrás dessa história Eu vou explicar exatamente tudo pra vocês E eu só tô postando esse vídeo agora Porque eu só descobri isso agora Farei aqui uma rápida introdução pra explicar pra vocês O que é uma Souvenir AWP Dragon Lore E qual a importância dessa skin dentro do jogo Principalmente por uma assinada pelo Fallen Que é com certeza o maior auper da história do Brasil E um dos maiores da história do CSGO Mundial Só pra vocês terem ideia Uma Souvenir AWP Dragon Lore Factory New comum Hoje custa pelo menos 120 mil dólares É muita grana, realmente é muita grana Uma Souvenir AWP Dragon Lore Factory New Com assinatura do Fallen Ou de algum outro jogador lendário Principalmente um AWP, um QNS, um JW Rapaziada, essa skin facilmente ultrapassa aí Os 160 mil dólares E pra quem não sabe 5 meses atrás eu postei um vídeo aqui no canal Com o título Fallen Por que esconder isso de nós? Isso porque quando eu pesquisei no CSGO Float Na época sobre todas as AWPs Dragon Lore Lembrança Eu encontrava uma que supostamente estava ou passou pelo inventário do Fallen E ela tinha seu próprio adesivo No caso, essa AWP que vocês estão vendo aqui na tela Porém, na época quando eu abri o inventário do Fallen Eu já não encontrava mais essa skin E eu pensei que ele pudesse estar escondendo esse item Pra criar algum tipo de conteúdo Ou fazer uma baita revelação Afinal, um item extremamente importante Um item de mais de 150 mil dólares Essa possibilidade passou pela minha cabeça Isso chegou até ele Ele assistiu o meu vídeo E a real é que ele nem sabia do que eu estava falando Pelo HFS Falando assim, onde é que foi parar aquela Dragon Lore Souvenir? Rapaz, aquela Dragon Lore Souvenir Se eu não estiver enganado Eu nunca tive uma AWP Dragon Lore Souvenir, cara Ué Eu não tenho uma Dragon Lore Souvenir Tenho? Se eu tiver, vou usar Se tiver no meu inventório A skin consta aqui no Database Estaria onde? O inventário do próprio professor E a Steam dele Que? Que mentira, velho What the fuck? Porém, em determinado momento O pessoal do chat enviou ali uma print Onde ele estava jogando com essa AWP Em 2016 O negócio é o seguinte aqui, hein Informações privilegiadas HGF chegou com a informação quentinha Jogo entre LG, NIP e SL Pro League 3 Overpass Olha lá, cachorro Vamos ver se... Opa Tô com a Dali P na mão, hein Será que é ela? Meu Deus Tava no CSGO Wild Olha aí, ó Foi a galera da CSGO Wild que me emprestou, velho Olha aí Eu lembro disso Aí, ó Os caras me emprestaram, velho E aí ele disse Que ela, na época, foi emprestada Ele abriu seu histórico de trocas na Steam Põendo página por página Até chegar em 2016 E lá ele encontrou o perfil De quem ele havia enviado essa AWP Chegamos à conclusão Que esse perfil que ele enviou a AWP Na época estava privado E logo após ele foi banido A última conta pública Que o Database registrou essa AWP Foi a conta do Fallen Por isso quando pesquisamos Por Souvenirs, AWPs e Dragon Lore Diz ali que ela está no inventário do Fallen Mas não Além de não estar no inventário do professor O mais triste É que ela está em uma conta banida Ou seja Mesmo eu tendo muito interesse Jamais conseguiria comprar Ou negociar essa skin Já era Esquece E na época, rapaziada Eu fiz uma pesquisa E descobri Que uma outra Nossa, ainda mais legal Que aquela também estava banida No inventário de um argentino Eu até falo Eu acho que esse cara fez isso de propósito Mano, não é possível Na época A conclusão de tudo É que não havia AWP Dragon Lore Souvenirs assinada pelo Fallen Disponível E só agora Eu caí na real E descobri Que eu estava enganado Antes deixa eu explicar Qual a diferença De uma AWP Souvenir Dragon Lore Que uma AWP Dragon Lore comum Rapaziada A AWP Dragon Lore Faz parte da coleção Da Cobblestone A Cobblestone Até alguns anos atrás Estava no map Pro competitivo Ou seja Os times Jogavam na Cobblestone Durante Majors Logo Era possível Você dropar Durante o Major Um pacote de lembrança Da Cobblestone E com o pacote de lembrança Da Cobblestone Você tinha uma probabilidade Muito pequena de dropar Uma Souvenir AWP Dragon Lore Na época Uma skin Souvenir Vinha com os seguintes adesivos Um adesivo Da organização do torneio Um adesivo De cada time Que estava disputando Aquela partida Que o pacote de lembrança Foi dropado E um adesivo também Da assinatura Do jogador Que foi o MVP Daquele round Que o pacote de lembrança Foi dropado Por isso que Uma AWP Dragon Lore Souvenir De um jogador lendário De um Fallen Da vida De um QNS De um JW Até de um próprio Coldzera Device Um simple Que seja Por isso que esses itens São extremamente raros Porque pensa Você tem uma pequena probabilidade Pequenininha Menos de 0,03% De dropar Esse item O pacote de lembrança E esse pacote de lembrança Obrigatoriamente Teve que ser dropado Naquele round Que esse jogador Foi o MVP Bizarro É muito bizarro No mundo existem apenas 113 AWPs Souvenir Dragon Lore E nunca Houve o drop De uma Com float 0.00 Ou menos A melhor do mundo É uma 0.01 Do colecionador Mais misterioso Da história do CSGO Esse G10 Possui vários Dos itens mais caros Do mundo Muitas AWPs Dragon Lore Muitas Souvenirs AWP Dragon Lore Muita cabra Muita cabra Muita cabra do gem Muita faca safira Ruby Emerald Enfim Esse cara é misterioso O perfil dele é privado Ele tem as duas melhores AWPs Souvenir Dragon Lore Do mundo A com melhor float É uma 0.014 E como vocês podem ver aqui Ele raspou todos os adesivos Lourados Dessa skin Então é especificamente a melhor do mundo 0.01 O motivo dele ter raspado Esses adesivos Eu não sei O que eu sei É que essa AWP É uma assinada pelo Fallen Gabriel Toledo Fallen Professor Um Alper lendário E a skin de Alper lendária Do CSGO A Dragon Lore Sua versão Souvenir Com o melhor float do mundo Foi assinada por ele Como eu descobri? Bem Estava eu um dia no Twitter E vi um tweet Do Crypto Jack Nesse tweet Ele põe a print ali De uma trade E nessa trade Eu de cara vi ali Uma Souvenir AWP Dragon Lore Factory New Assinada por Gabriel Toledo Em uma partida entre SK Gaming E FaZe Clan Pelo Major Cologne 2016 SK Ganhou A print não parecia fake Porém Eu lembro que nas minhas pesquisas Eu nunca havia encontrado Essa skin No tweet ele diz Aqui está a negociação Do CSGO Mais louca Que já fiz Cerca de 35 mil dólares Na época Muita gente tentou Comprar direto Do comprador Mas só eu consegui Eu nunca vou esquecer O calafrio que desceu Pela minha espinha Quando sua caixa de mensagem De vapor apareceu Dizendo Olá Bons tempos Logo de cara Eu entrei em contato Com esse mano Eu chamei ele e falei Ei Você já teve uma Dragon Lore Souvenir do Fallen Procurei muito E nunca encontrei Você pode contar a história dela Sou youtuber E gostaria de fazer um vídeo Sobre isso E ele respondeu gentilmente Ei cara Claro que eu não me importo O que você gostaria de saber Sim Comprei de um boxer original Ou seja Ele comprou do cara Que dropou essa skin Então eu revendi logo depois Eu posso te contar toda a história Quando tiver um momento Depois Se é isso que você está procurando E aí eu perguntei para ele Eu quero entender a história Dessa Dragon Lore Você se lembra do Float? Eu acredito que eles Rasparam seus adesivos Eu ficaria muito grato Se você pudesse me contar tudo Realmente obrigado pela atenção E aí ele me enviou a sua Steam Quando eu abri a Steam dele Eu comprei uma print original da WP Olha isso rapaziada Meu pai amado Mano Isso é bizarro cara É a WP Dragon Lore Sobre do Top Mundial Com o melhor Float É assinada pelo Fallen Tudo bem A assinatura não chegou ali Numa posição tão agradável Seria legal que a assinatura do Fallen Tivesse ali No lugar onde está o adesivo da Phase Ou então do torneio De qualquer maneira Isso é lendário Mano É lendário Aqui na print diz Ela tinha o melhor Float E ele me respondeu Que sim O comprador raspou os adesivos Ele não sabe o porquê E o Float era 0.01 Ou algo do tipo E guys Só há uma AWP Souvenir Dragon Lore Com o Float 0.01 Bem Não tem muito o que falar É isso guys AWP Souvenir Dragon Lore Assinada pelo Fallen Existe Os adesivos foram raspados? Sim Mas no item Sempre terá aquela descrição Que diz que a AWP Foi assinada por Gabriel Toledo Eu acho que a única forma De conseguir tornar isso Novamente algo especial Era pegando essa alp Enviando pro Fallen E pedindo Pra que ele assinasse Usando uma Nemetag Aí ficaria da hora Tá ligado Aí Até eu pensar em comprar Porém Ela está no perfil De um cara Totalmente inacessível Tá ligado? Ó Nem dá pra mandar a solicitação Porque a lista tá cheia É um cara inacessível Eu vou procurar Aqui no perfil do cara Se há Outras prints Dessa AWP E por que o comprador Fez isso Cara Eu não sei Outros tempos Né rapaziada Às vezes Na época Ele achava Que estava fazendo Algo bom Ó aqui Ah mano Putz cara Ela é linda Sem caô É fenomenal Mas nada vai bater Isso daqui Infelizmente Nada Baterá Isso daqui Então é isso Ela existe Não com os adesivos Originais E nem tem como recriar Porque na época Né 2016 Não existia drop De nenhum adesivo dourado Então não há Adesivo solto dourado Da Fez Daquela época Da SK Do Fallen Do torneio Não Não tinha como Então não há nem a possibilidade De recriar essa skin Porque se tivesse Mano Não ia ter nem como saber Que os adesivos não eram originais Dava pra recriar ela todinha Até melhor Com adesivo do Fallen No scope Mano Inacreditável Velho Um vídeo legal Com um final triste E aí eu pergunto pra vocês Eu tento De alguma Não sei Eu posso entrar em contato Com algumas pessoas Não sei Eu não sei nem quem tem contato Com esse G10 A única forma de tornar Aquela WP especial Seria Comprando Mandando pro Fallen Ele assinando E aí eu não sei Ah mano Que zoado Que triste De um Major especial Ainda que foi o Major Que eles ganharam Pra esse K Bizarro Enfim Se inscreva no canal Tenho o sonho de bater Um milhão de inscritos É o meu sonho E passe aqui todos os dias Às 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo É isso aí manos Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Conjunto 337 Falou E aí